Olá galera, hoje eu vou... Não, como que é? Vem aparecer comigo, ó Olá galera, hoje... Como que eu sempre falo no começo do vídeo? Eu esqueci agora, é olá galera Não lembro mais Eu vou ter que assistir um vídeo meu pra saber como que eu falo É olá galera Hoje eu vou gravar um vídeo muito na carro Não, não, mais ou menos isso, é olá galera, hoje... Ai, não lembro... Olá galera Olá galera, olá galera Tá bom, olá Ah, eu vou ter que assistir um vídeo aqui com vocês Olá galera, eu tô fazendo um vídeo muito legal Hoje eu e o Gui tamo fazendo 4 anos e meio juntos, né? Então vamos comemorar, né amor? É Então vamos fazer um jantar aqui em casa, tá? É... É, tá bom amor, pode ir Então gente, tô aqui com a minha mesa, vocês já conhecem, né? Eu vou fazer um jantar aqui, pra mim e pra ele, tá? Então... Então é isso gente, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Vou fazer uma mesa posta, tá bom? Então vamos junto comigo fazer Então gente, eu tenho essa barquinha Eu tenho duas dessa daí Eu vou fazer barquinha de petisco Só que eu vou encapar ela com plástico filme Porque eu pintei essa barquinha, tá? Ela não veio dessa cor Aí eu pintei, então eu tenho medo de sair tinta na comida Então eu vou encapar ela com plástico filme Vou encapar as duas E esses petisco vão ser a entrada Aí vai ter a entrada Depois vai ter a janta E depois a sobremesa Vou fazer os petisco agora Já encapei as duas barquinhas Então eu peguei um pratinho aqui pra eu fazer Pra me ajudar, né? Tem o presunto, o queijo Aqui tem azeitona sem caroço Ovo cozido de codorna E tomate cereja E também tem esse salaminho Acho que é salaminho que fala, né? É, salame Então eu vou usar só isso, né? Pra fazer os petisco Eu vou abrir aqui o salame Agora eu vou cortar ele em fatias finas Gente, é muito difícil cortar isso daqui Ainda mais com esse pratinho pequenininho Por isso que eu acelerei o vídeo Ele vem tipo com plástico Não sei o que que é isso não Uma película aqui por fora Eu vou tirar isso, tá? Vou tirar de todos Vou deixar tudo sem Gente, minha mão tá limpa, tá? Eu tô mexendo aqui com a mão Mas eu lavei a mão já Agora eu vou começar montando Aqui na barca Eu não tenho a mínima ideia de como vai ficar, né? Porque eu não sei Eu tô inventando aqui Então eu pego esse queijo provolone E dobro ele assim no meio Tá? Ó, tô dobrando ele Agora eu vou pegar o salame E vou deixar um espacinho ali Deixando sobrando um espaço Porque ali eu vou colocar ovo de codorna Gente, eu já vou passar pra outra barca Porque essa partinha que tá faltando Depois eu boto o presunto, tá? Mas por enquanto eu já vou pra outra barca Fazer essa Eu tentei enrolar o queijo Só que ele não ficou bom, tá? Ele ficou saindo toda hora Então, não deu certo Tive que ver outro jeito Então eu vou enrolar ele junto com o presunto Já vou abrir o presunto aqui Eu vou cortar o presunto no meio Ó Eu dividi o presunto no meio Pra ficar menor Fui pra outra barca Enrolei só o presunto puro Porque esse já tem o queijo ali do lado Então eu rolei o presunto puro Ficou bom Agora eu vou preencher esses espaços Com o tomate O ovo de codorna E a azeitona Pronto, gente Acabei de fazer as duas barcas Gente, esqueci de avisar pra vocês Que o nosso jantar vai ser low carb, tá bom? A única coisa que não é low carb Que vai ter nesse jantar É o arroz Que o Gui vai comer o arroz, tá? Mas eu não vou comer o arroz Porque eu tô de dieta, né? Mas as outras coisas É tudo low carb, tá? Fiz esse pudim aqui Ele é low carb A receita dele vai estar daqui a alguns dias No canal, tá bom? Eu fiz um vídeo separado Gravando essa receita Gente, eu faço tudo E o Gui só fica aí Dormindo no sofá Esperando eu acabar de fazer a janta, né amor? Mas já tá pronta a janta já Só falta colocar na mesa Tá bom, vai lá então Então eu vou usar esses pratos aqui Eu lavei já e coloquei aqui, tá? Mas primeiro eu vou colocar outras coisas na mesa Antes dos pratos De crochê, tá? Olha Esse suplá Ele é bem grande Ele tá mais pra um jogo americano, tá? Então É Eu vou usar ele como jogo americano mesmo, tá? Esse daqui é pro Pra bebida, né? Ó Esse daqui fica desse lado Ó Esse fica aqui desse lado E esse daqui Fica aqui desse lado Vai ter duas taças, tá? Uma de água E uma pro suco Então coloquei aqui já Agora vou pegar o prato aqui que eu coloquei na cadeira Ó Esse daqui é de sobremesa Então ele vai ser o pratinho de entrada, tá? Que vai ter uma entrada primeiro Aí depois Na sobremesa Eu vou pegar uma tacinha de sobremesa Esse pratinho aqui Sobremesa Vai em cima Esse daqui é o guardanapo Eu vou colocar aqui em cima do prato É Vai ser difícil eu mostrar com uma mão só, né? Porque eu tô gravando com a outra Mas eu vou, ó Esse negócio aqui É o porta guardanapo, né? Eu pego ele aqui no meio Ó Eu abro ele Pego aqui bem no centro Faço assim Enfio esse porta guardanapo aqui Nossa Muito difícil gravar com um só Acho que é isso Ó Ficou um pouquinho estranho Mas eu vou Basicamente isso, tá? Só vou ajeitar aqui Pra ficar mais bonitinho, tá? Porque ficou todo Todo torto assim Então Ficaram assim, tá? Vou colocar aqui Esse daqui Vou colocar aqui Agora eu vou pegar os taleres Então, gente Ó A faca É do lado direito, tá? Com o fio da faca Ó Esse negócio aqui Corta Virado pra dentro, tá? Não pode assim pra fora Ser pra dentro E O garfo Do lado esquerdo Então A colher Como é esse aqui de sobremesa, tá? Colher É sempre aqui do lado Junto com a faca, tá? Se tivesse Uma sopa Alguma coisa aqui Ia vir a colher aqui Só que como é de sobremesa Ela fica aqui em cima Então é como se ela estivesse saindo daqui E vindo pra cá Tá? Não pode assim Porque senão Ela estaria saindo daqui Estaria errada Então saindo daqui Ela vem pra cá É pronto Agora eu vou fazer lá do outro lado, tá? Ó Esse daqui É sempre o contrário, tá? Esse lado aqui É o meu lado direito, né? Eu tô aqui Esse aqui é o meu lado direito E esse daqui O lado direito lá É Esse daqui Esse lado aqui, ó Sempre o contrário, tá? Se a faca tá aqui Vai ficar lá Se o garfo tá aqui Vai ficar desse lado de cá Então Ó Agora eu vou pegar as taças Eu vou usar essas duas taças aqui, tá? Esse daqui eu vou usar pra água Esse daqui eu vou usar pro suco Então A da água Vem primeiro, tá? Ó Vem primeiro O suco fica do lado Eu quis colocar A do suco aqui em cima desse Suplar aqui Porque Ela fica bem segura Esse daqui não, ó Fico meio de cair Porque eu podia fazer assim também, ó Mas Como a base dela é pequenininha Ó Bem pequenininha Pode virar, né? Esse aqui a base é grande Então Não vai virar Então Pronto Agora eu vou fazer isso do outro lado Olha, gente Eu achei que ficou tipo uma linha reta aqui assim Ó Olhando de cima, tá vendo? Não gostei muito Eu vou colocar esse Essa taça mais pra cá Porque pode, tá? Pode deixar reto assim Uma do lado da outra Ou pode botar Vindo assim, ó Numa linha assim, tá? Se tivesse outras taças aqui Podia colocar pra cá também Pronto Agora não tá mais aquela Linha aqui, né? Ó Tá assim, tipo Um S Gostei mais assim Gente Esse daqui é a taça de sobremesa Que eu vou usar, tá? Esse negócio que eu vou falar pra vocês agora Eu não sei se pode Usar assim, tá? Tudo que eu falei pra vocês aqui Eu sei que pode, tá? Mas Esse daqui eu vou falar pra vocês Eu não sei se pode, tá? Eu vi uma pessoa usando A taça de sobremesa Aqui Mas era no café da manhã Tá? Não era na janta Então Não sei se na janta pode Mas Eu vou usar, tá? Já tô avisando pra vocês Que eu não sei se pode Mas eu vou usar assim mesmo Então esse daqui Vai ser desse 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 lado de cá Eu vou usar aqui Então pelo menos Eu tô avisando pra vocês Que Não sei se pode usar Ó Do lado de cá Tem essas duas taças E tem Esse daqui Que é pra sobremesa Ah Pera aí Tem uma decoração também Cadê A florzinha que eu comprei? Vou pegar aqui Comprei essa florzinha Aqui Colocar Aqui Ó Aqui Agora Vou pegar as coisas de comer E colocar aqui na mesa Comprei esse Plástico aqui pra baixo Assim Que é pra A flor aparecer mais, né? Tava muito pra cima Acho que eu vou até tirar Isso aqui Que eu comprei Comprei hoje Essa flor aqui Não sei Acho que vou tirar esse negócio aqui Quando eu acabar o vídeo Tá? Mas por enquanto Vou deixar assim Gente Pro suco Eu vou usar essa garrafa aqui Ela tem até uma Uma tampa aqui Assim Eu vou fazer um suco Gente Olha que gracinha Eu comprei Dois pires E duas E duas Xícara Que eu vou fazer um Café da manhã Não Porque eu não sei se eu faço um café da manhã Ou um café da tarde, né? Bem provável que seja da tarde Porque da manhã eu não gosto de comer nada Mas em um diazinho Mas em um diazinho só, né? Não tem problema, né? Vou fazer esse suco aqui, ó Ele não tem carboidrato, tá? É Ele não parece que é de dieta, tá? Quem bebe ele Não vai dizer Nossa, que coisa de dieta Gordinha doçante Não tem gordinha doçante, tá bom? Então Não precisa colocar doçante, tá? Porque ele já vem com a doçante aqui dentro Ele faz um litro Então eu vou colocar um litro de água Eu vou fazer em um outro pote, tá? Fazer em uma outra jarra Depois eu jogo aqui Porque se eu for colocar água aqui E jogar o pó aqui Eu não vou conseguir mexer Porque Ó, não dá pra mexer, ó Tá vendo? Então eu vou fazer em uma outra jarra Depois eu jogo aqui dentro E esse daqui vai ser a da água, tá? Ela é bem pequenininha Mas Quando a pessoa tá jantando Quase não bebe muita água, né? Então Vou colocar água aqui Vou colocar o suco Vou colocar Não sei, tá? Eu vou colocar ali mais ou menos A água Vou colocar em algum lugar aqui Depois quando eu trazer a comida Aí eu arrumo direito Não vai ter muito espaço Acho que eu vou botar tudo Basta pra cá um pouquinho Ó Tá vendo? Tá no meio da mesa, então Eu botei duas cadeiras só Tá vendo? Eu tirei as outras cadeiras Então tudo Eu vou colocar mais pra cá Ó Pra sobrar mais espaço Pra aquele lado de lá Então, gente Eu coloquei aqui Um garfinho de palito Que é pra comer os petisco Que eu coloquei aqui na Aqui Que eu coloquei aqui, tá? Então Coloquei esse pudim também Esse pudim é low carb Ele A receita dele vai estar Daqui a alguns dias No canal, tá? E Depois que eu colocar A receita dele no canal Eu volto aqui nesse vídeo E coloco o link Na descrição do vídeo, tá bom? Mas por enquanto O link não vai estar Porque Não coloquei o vídeo ainda Tem esse salpicão aqui Low carb Já tem receita dele Aqui no canal, tá? Vou deixar o link Na descrição do vídeo Ele é maravilhoso Tem o arroz, né? A única coisa que não é low carb E tem requeijão, tá? Que eu coloquei nesse potinho aqui Então, gente Olha só Eu comprei esse Esse negócio aqui De Conjunto de vidro Um extra Comprei no extra Foi Ó Vem cinco potes Com tampa, tá? Foi vinte reais Ó Tem mais dois aqui Que eu não vou usar Tá? Muito barato, tá, gente? As tampas Então Gostei muito Tá? É bom que os potinhos Vão estar todos Todos iguais, ó Todos iguais, tá vendo? Ah, vou fazer assim, ó Pra ficar maior Pra ficar maior Pra menor Os três potinhos de vidro Acho que é só isso Acho que não tem mais nada Que eu me lembro Acho que não tem mais nada, né? Trouxe duas colheres Uma eu vou colocar aqui Uma eu vou colocar aqui E outra aqui Quase que eu esqueci do frango Agora o que o Gui falou Cadê o frango? Tá lá na Airfly ainda Vou lá pegar agora Quase que eu esqueci do frango Eu falei que tava tudo pronto já Vou lá pegar o frango na Airfly Agora sim tá pronto Coloquei o frango aqui Vou aqui Tirar esse negócio Você vai usar aí? Não precisa Eu não preciso usar aqui Eu vou botar aqui Na minha perna Não Nem sei Ah, essa é a mesa Tem que pôr um pouquinho pra ir Tá bom Eu vou botar aqui Como é que casa Não precisa botar aqui Não Eu vou deixar aqui do lado Pegar água Água? É Vinha, não? Você nem bebe vinho Você nem bebe vinho Você nem bebe vinho Você nem bebe vinho Água pra rodar assim? Não, então Tem que ter água Você vai rodar Como se fosse vinho Ah, eu vou beber essa copo É Eu suco agora Ah, não dá A gente fica com muito ou menos Não, mas tem que Botar um suco de água Porque eu bebi quase a minha toda Tem que botar o suco logo Tá, tá, tá Oi? Bota Eu tenho que botar Eu já botei água Qual falta o suco? Isso aqui Tá bom, amor? E o que? Você já inventou Você quer um negocinho desse? Um novinho? Me dá seu palitinho Te dá um ovinho Então, toma a mão Vai Vai Depois eu volto Tchau Tá bom, obrigada Gente, eu já tinha dado comida Meu filho antes de De começar aqui a janta com o Gui, né Pra ele Pra ser só eu e o Gui que ia comer aqui Só que o Yuque viu a comida e ficou com fome Então o Gui tá lá Tá indo lá pegar O Gui tá lá trazendo ele Que ele vai comer também Vai comer mais uma vez, tá Olha, Yuque Você quer comer o que, filho? Corta Corta Corta? Ele nem sabe pra qual coisa que ele olha Corta Será que é suco? Corta Não tem torta, não Torta Tem a colher de sobremesa Você pode Dar Comida Ele Faça a colher Depois eu lavo Pra você comer sobremesa Melhor não? Tá gostando, Yuque? Deu fome de novo? Deu? Você viu a comida e deu fome de novo? Bom? É bom, amor? Bom, filho Cenola Cenola Frango Cenola Fome Arroz Arroz Agora nós vamos comer sobremesa Fogo Vamos lá Các A Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, queria que vocês se inscrevam no canal, um beijo, tchau 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 tchau